Retomaremos agora a ordem normal da pauta, então passo a chamar o item de número 8, processo número 48500-03907-2012-68 Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento das regras de comercialização relativos ao tratamento da energia gerada na condição de teste de unidade geradora Relator, diretor Romeu Donizete Rufino A 31ª reunião pública ordinária de 2011, realizada em 23 de agosto, por ocasião da decisão sobre o processo 48500-0465-20151 que tratou do recurso apresentado pela ThyssenKrupp, companhia siderúrgica do Atlântico Limitada Quanto a termos de notificação que haviam sido emitidos pela CCE A diretoria da ANEL determinou a SEM que desenvolvesse estudo sobre a possibilidade de adequar as regras de comercialização para que, no caso de energia em teste, o autoprodutor seja visto como sua parte consumidora Em 10 de julho de 2012, a SEM apresentou, por meio de nota técnica, sua proposta para aprimoramento das regras de comercialização É o relatório Procuradoria Em atenção ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 4.2796, opino pela abertura de audiência pública As atuais regras de comercialização determinam que a energia em teste não confere lastro a agente de geração Uma vez que, conforme estabelece o artigo 6º da Resolução 4.33.2003 Somente na condição de operação comercial, a energia gerada pode ser utilizada para atender seus compromissos mercantins Contrato de venda de energia E ou para uso exclusivo, conferir lastro de consumo a sua carga própria Diante do caso já mencionado, em que o agente sofreu penalidade por falta de lastro de venda de energia Em decorrência de ter modelado durante um longo período suas unidades geradoras na condição de teste A diretoria determinou a SEM que desenvolvesse estudo sobre a possibilidade de adequar as regras de comercialização Para que, no caso de energia em teste, autoprodutor seja visto como sua parte consumidora A SEM ponderou que, nas regras atuais, tal situação poderia ser evitada Se a usina simplesmente não estivesse modelada na CCE, na situação de operação em teste A ausência de modelagem do ativo de geração por si só Confere ao agente com a compensação do consumo próprio Uma vez que, nessa condição, somente o resultado líquido da medição é contabilizado Ou seja, o valor medido na CCE é o resultado do consumo da carga própria já descontado a respectiva geração Contribuiu para esse entendimento da SEM o fato de que a operação em teste deve ser uma situação operativa transitória Destinada a atender necessidades técnicas e muito vinculada à fase de comissionamento e de colocação em operação das instalações de geração Não se constituindo, portanto, em uma fase que deva ter longa duração Entretanto, a modelagem do ativo com status de operação em teste sempre se fará necessária Previamente, a obtenção do despacho da SFG de liberação para início da operação comercial Haja vista a necessidade de realização dos testes de comunicação com o sistema de medição para faturamento Nesse sentido, tendo em vista a determinação da diretoria, a SEM analisou a possibilidade de propor o aprimoramento das regras No que diz respeito a viabilizar o tratamento de compensação de consumo próprio de autoprodutores pela geração em teste Sem necessidade de utilizar a opção da não modelagem de ativos de geração no sistema de comercialização e liquidação Convém destacar, contudo, que o aprimoramento das regras deverá ampliar tal tratamento às cargas de autoprodutores Localizados em sítios diferentes de sua geração Entende-se também que não há razão para distinção de tratamento para a carga de autoprodutores e produtores independente com carga correlatas Avaliando a implantação decorrente de um aprimoramento proposto Verifica-se a necessidade de ajustes também na forma de rateio dos encargos de serviço de sistema Decorrente de restrição elétrica, compensação síncrona, serviços ancilares e segurança energética O rateio do encargo de serviço de sistema decorre dos três primeiros motivos Decorrente dos três primeiros motivos é proporcional ao consumo da carga Descontada a geração em operação comercial do mesmo agente Desde que localizados no mesmo sítio Uma vez que esses encargos estão conceitualmente associados aos requisitos físicos elétricos Para a operação do sistema interligado nacional Desse modo, seria necessário ajustar as regras do modo a considerar Para fins de cálculo do rateio do encargo de serviço de sistema O que segue Primeiro, a geração em teste e consumo do agente localizado no mesmo sítio Deve-se contabilizar a energia gerada em teste No cálculo da compensação do consumo do agente no período E geração em teste e consumo do agente localizado em sítios distintos Não contabilizar a energia gerada em teste No cálculo da compensação do consumo do agente Por outro lado, o cálculo do rateio do encargo de segurança energética Está conceitualmente associado à segurança energética do sistema interligado nacional E desse modo, é indiferente a localização da carga e do consumo do agente Por esse motivo, no cálculo do rateio do encargo de serviço de sistema energético E considerando o consumo da carga descontada da geração em operação comercial do mesmo agente Independente de estar localizado no mesmo sítio Assim, para o rateio do encargo de serviço de sistema energético Qualquer que seja a localização da geração em relação à carga A geração em teste deverá ser contabilizada de modo a compensar o respectivo consumo Idêntico tratamento deverá ser efetuado no cálculo do rateio do encargo de energia de reserva Uma vez que o rateio desse encargo tem o mesmo critério do encargo de serviço de sistema energético Também se faz necessário o ajuste no rateio do encargo associado ao despacho por ultrapassagem da curva de aversão ao risco Que se dá por meio da energia comercializada nos últimos 12 meses Considerando o mesmo princípio para o encargo de serviço de sistema energético O ajuste nas regras independe da localização do mesmo sítio para o consumo e geração Portanto, considerando o aprimoramento proposto nas regras Seriam necessários, a priori, ajustes nos seguintes modos Modo 2, determinação da geração e consumo Submodo AM, agregação contábil e medição E módulo 6, encargo de serviço de sistema Submodo RO, restrições de operação E modo de penalidades Finalmente, para fim de viabilizar Que a energia em teste Possa ser destinada a compensar o consumo próprio do agente de geração Sem conferir lastro de venda É necessário proceder a uma alteração na definição do conceito de energia em teste Na resolução 433-2003, conforme segue Então, aí tem a alteração que seria a operação em teste Situação operacional em que a unidade geradora produz energia Objetivando atender suas próprias necessidades de ajuste de equipamentos E verificação de seu comportamento do ponto de vista sistêmico Podendo a energia produzida ser considerada para compensar o consumo próprio de agente de geração Essa que seria a alteração Tão disposto do que consta do processo Voto pela abertura de audiência pública No período de 9 de agosto a 10 de setembro de 2012 Com vistas a colher subsídios e informações para aprimorar o tratamento conferido Nas regras de comercialização A energia gerada na condição de teste de unidade geradora É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Podem decidir para a abertura de audiência pública Entre 9 de agosto e 10 de setembro Com vista a colher subsídios e informações para aprimorar o tratamento conferido Nas redes de comercialização A energia gerada na condição de teste da unidade geradora Com vista a colher subsídios e informações Com vista a colher subsídios e informações para aprimorar o tratamento conferido